Bem-vindo a mais um episódio do Fora de Horas, da sua DMTV, com o arranque da Jornada Mundial da Juventude à Porta. Tenho comigo hoje o Arcebispo de Braga, Dom José Cordeiro, para nos falar mais a fundo sobre quem é e sobre o seu percurso de vida. Obrigada por estar comigo hoje. Obrigado. Em primeiro lugar, e mesmo sabendo que não é possível separar quem é o Arcebispo de Braga, da pessoa em si, gostava que nos contasse quem é, quem é quando está sozinho, no silêncio. Eu sinto-me um peregrino pelo percurso de vida, tendo nascido em Angola, com oito anos, tendo vindo para a Parada, a Alfândega da Fé, depois tendo feito o percurso nos seminários, em Vinhais, Bragança, Porto, depois voltando a Bragança, depois Roma, e depois outra vez Bragança-Mirada, agora Braga. E o silêncio é como que o chão desta peregrinação. Quando era mais novo, entendi o silêncio como um vazio. Hoje não consigo viver sem o silêncio procurado, buscado e todos os dias sinto essa necessidade, mesmo fora de horas. e por isso o meu dia começa a partir das seis da manhã e termina quando termina, depende dos dias, mas gostava que terminasse o mais cedo possível para depois o ritmo poder ser mais sereno. Mas o silêncio é este encontro com Cristo, comigo próprio, com os outros, as histórias de todos aqueles com que me cruzo e a quem sirvo, com o mundo, com a história, nesta casa comum. O silêncio é mais necessário do que útil, mas é decisivo na vida de todos os dias. Sim, como dizia, nasceu e cresceu em Angola. Como é que foi essa infância? Penso que feliz daquilo que me é dado conhecer através dos meus pais, que já faleceram, através dos meus irmãos, dos amigos, dos conhecidos. E sobretudo a partir de 1995, quando tive a oportunidade de lá voltar, tendo nós saído em 1975, de percorrer os lugares da infância, de revisitá-los e depois de ter essa graça renovada em 2018, porque quando estava em Bragança, era o ano em que aprofundávamos o sacramento do batismo, num percurso da iniciação cristã, propusemos que todos deveriam ir em peregrinação à pia batismal e celebrar o aniversário do seu batismo. E também eu me dispus a ir e fui. E foi, de facto, muito feliz esse reencontro com muitas pessoas que conheceram os meus pais, que nos conheceram a nós e que voltar à infância, voltar ao perfume da terra e das frutas e daqueles lugares é como se fosse ontem, não é? E isso revela também o grande mistério da vida de cada um de nós. Como disse também, veio aos oito anos para Portugal e perguntava, tendo crescido lá, como é que foi esta mudança? Não foi fácil para todos os que saíram e depois o meu pai em especial gostava muito de Angola e nós fomos os últimos a sair daquele território onde vivíamos. nos viemos em agosto de 75. Uns dias que estivemos em Lisboa em casa de uns tios e depois viemos para a Parada da Fé, o choque foi difícil, foi grande e foi difícil a mudança, mas facilmente nos integramos. Eu vim já para a terceira classe, na altura assim chamada, e a integração com a família, com os meus avós, para onde fomos viver, com os meus primos, os meus tios, os amigos da escola, os colegas, depois tornou-se fácil e assumir como daquele território. mas as mudanças e sobretudo passando também com algumas circunstâncias de tiroteio e nos vários percursos de onde estávamos em Capolo Amboiva para Nova Lisboa e hoje o Ambo do Ambo para Luanda, Luanda-Lisboa, Lisboa-Parada-Alfândola da Fé. Hoje vem isso também muito à mente e recordo sobretudo a coragem e a confiança ao mesmo tempo dos meus pais e de terem de recomeçar tudo de novo que foi a maior das lições que também aprendi e que continua atual hoje. Uma peregrinação difícil também. Sem dúvida. Em que momento da sua vida surge de alguma forma esta vocação para Deus e como é que a acolheu também em si? A vocação é um processo, é um caminho daquilo que me contam também com os padres que estavam na missão de Santo António do Dumbi, que os padres da Boa Nova e que de 15 em 15 dias iam à nossa casa. Já com eles havia ali uma relação e até contam algumas histórias engraçadas da minha proximidade com os padres e alguns ainda estão vivos e dos quais um que já faleceu guardo como que é a figura do missionário, o padre Manuel Fernandes e sempre que falo da missão e dos missionários vem à mente aquela figura mas de tantos outros que estão no meio de nós. Mas olhando a uma distância crítica penso que o momento crucial, decisivo foi a quando do falecimento do meu pai morreu com 49 anos eu tinha 16 anos já estava no seminário e nessa altura pensei desistir mas com a ajuda dos formadores de então da minha mãe da minha família prossegui e sinto que foi aí o momento desse desse toque maior na relação com Deus e o curioso é que o meu pai não queria que eu fosse padre fui para o seminário porque era o lugar ao tempo que ele entendia como melhor educação mas a minha vocação já disse em algumas circunstâncias nasceu no próprio seminário é uma vocação já dentro da vocação dentro do seminário e eu recordo isso com este misto da tristeza da morte mas também da vida e do ser o tão marcante que hoje está mais presente que nunca e dou graças a Deus também pelo testemunho e exemplo do meu pai e uma das coisas que ainda hoje marca é o não deixes para amanhã aquilo que podes fazer hoje algumas coisas que temos que deixar e não conseguimos fazer mas pelo menos esse valor e esse princípio da organização de vida e da seriedade com que se encaram as coisas e ao mesmo tempo com o sorriso e com a leveza aprendi muito daí que importância continua tão bem a ter esta forte ligação a esta vocação e a Deus hoje em dia cada vez mais e numa maior responsabilidade sinto-me feliz por ser imensamente amado por Deus e perdoado e poder ser também este facilitador do encontro com Cristo no serviço que me foi confiado em todo o percurso vocacional como presbítero e agora como bispo e a renovar todos os dias esta relação com Deus com os outros com o presbitério com o povo santo de Deus e deixar-me surpreender por Deus e neste dinamismo de um modo especial da jornada mundial da juventude são tantas as surpresas de Deus como ainda hoje testemunhámos com o acolhimento dos jovens da Diocese de Pemba dois da nossa paróquia da Oku David e Asménia e depois outros quatro da Diocese o sonho alargou-se e tornou-se realidade nestes seis jovens e traz uma imensa alegria por ter contribuído também para esta alegria deles que nos contagiam e ser colaborador da alegria dos jovens é a missão do bispo falava aí nesse caminho da formação nos seminários depois também a licenciatura em Roma o que é que todo este percurso o senhor lhe foi ensinando e também para além da descoberta da mesma em si da vocação como é que também o foram mudando a experiência do seminário uma experiência feliz do seminário menor do médio do maior depois na vida paroquial pastoral depois na pastoral mais da inteligência e do aprofundamento teológico em Roma mas também na relação direta com os padres no pontifício colégio português no pontifício ateneu de Santo Anselmo e no Angélico onde foram todas ocasiões e lugares de crescimento e de um alargamento de horizontes e também de experimentar a catolicidade da igreja de ser capaz de olhar mais longe e mais ao largo e de sentir que Deus é maior do que nós é maior do que o nosso coração do que a nossa inteligência do que a nossa própria história pessoal e quando cruzada com outras histórias sentimos que é o mesmo Deus o mesmo Senhor o mesmo amor que nos interliga e que transforma o nosso coração e nos torna pessoas felizes mesmo no meio da complexidade da vida e da cruz de todos os dias mas vivendo por Cristo com Cristo e em Cristo isso faz de nós pessoas com alegria plena mais tarde a 3 de dezembro de 2021 foi nomeado arcebispo metropolita de Braga como é que foi receber este chamamento e também responder-lhe de alguma forma já em um chamamento dentro do chamamento não é o maior impacto foi em julho de 2011 quando fui chamado para bispo de Bragança Miranda da própria diocese de origem estando eu já 12 anos em Roma e aí respondi quando fui chamado à altura a congregação para os bispos com uma frase de um autor que estava a estudar um padre da igreja que se sou necessário ao meu povo não recuso o trabalho e é quando deste chamamento para a arquidiocese de Braga respondi com as palavras de Maria dizer eis-me aqui olha se é para o serviço se a igreja precisa e na pessoa do Papa em toda a mediação eclesial respondo sim a Deus como tem sido a atitude que me conheço como cristão como servidor do evangelho logo no primeiro ano como arcebispo de Braga foi confrontado como qualquer sacerdote e pessoa de fé com a situação dos abusos na igreja perguntava como arcebispo do marquidiocese como a de Braga como é que foi receber este surgimento deste problema e geri-lo também são situações muito delicadas de grande confronto a todos os níveis mas é na verdade que vem a libertação e com a verdade e na harmonia com a caridade com a escuta atenta e ativa e colocando no centro as pessoas que são vítimas de todos os abusos de poder de consciência sexual ou espiritual porque nós estamos ao serviço de todos e está em causa sobretudo a dignidade da pessoa humana olhar o outro como terra sagrada como criado à imagem e semelhança como eu e agradeço a Deus também os muitos colaboradores que contribuem para esta missão a Comissão Arquidiocesana de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis todos os outros assessores nas várias dimensões que colaboram com a Arquidiocese para que juntos sejamos capazes de enfrentar e ultrapassar e de olhar com a máxima caridade mas ao mesmo tempo com a justiça e a verdade que nos liberta para que a Igreja seja cada vez mais um lugar seguro um lugar de esperança um lugar de confiança ao longo deste processo complexo chegou alguma vez a sentir-se abalado a questionar tudo aquilo em que acreditava ou o que tinha feito até que sim são momentos muito duros de muito sofrimento de palpar também o mistério de tocar o mistério do mal e ao mesmo tempo a misericórdia de Deus e encontrar caminhos de esclarecimento da verdade mas de busca do sentido pleno para ambas as partes os suspeitos abusadores as pessoas vítimas e depois com a coragem a firmeza a esperança levar por diante os procedimentos que estão em curso que é de facto de uma grande tristeza e em muitos de vergonha mas ao mesmo tempo também de pedir o perdão e de sentir que há caminhos de conversão e caminhos de libertação e de criarmos dentro da igreja este tal ambiente que nos permita viver na serenidade na paz e na confiança e agora caminhamos para a jornada mundial da juventude o que é que a participação numa JMJ em Portugal traz também ao seu percurso e ao Dom José como de saúde eu comecei a participar nas Jornadas Mundiais da Juventude em 2013 já como Bispo no Rio de Janeiro depois estive em Cracóvia e no Panamá e agora em Lisboa mas estas têm um sabor diferente de uma envolvência total podemos assim dizer e nos dinamismos que na nossa Arquidiocese de Braga foram alcançados e de um modo especial com a pregrinação dos símbolos no mês de Fevereiro e com a participação tão ativa tão consciente leva-me a pensar e a crer que é o maior desafio que se nos é colocado a todos porque a Jornada Mundial da Juventude é um acontecimento de graça para todos é um acontecimento de evangelização e de um modo especial com os jovens os mais de 5 mil jovens da nossa Arquidiocese que vão participar em Lisboa os muitos mais que participaram aqui e também aqueles que acolhemos nestes dias aqui na Diocese os mais de 50 padres que vão acompanhar juntamente com outros animadores e outros dirigentes fazem-nos viver um tempo de muita esperança de muita confiança acreditar na renovação da Pastoral Juvenil integral na interligação de toda a dinâmica sinodal samaritana na nossa Arquidiocese de Braga e de sentir que vale a pena todo este esforço este dinamismo e esta peregrinação que estamos a fazer juntos porque trata-se de uma verdadeira peregrinação de fé e de festa com os jovens e ao pensar por exemplo nos jovens de Okua e de Pemba que fizeram uma enorme peregrinação para aqui chegar e depois irmos juntos para Lisboa reacendem nós este ardor missionário e este sentido maior da missão como desafio e ao mesmo tempo como alegria e esperança para o tempo que nos toca viver é de facto uma graça grande de Deus o momento que juntos estamos a viver e que a uma distância crítica daqui a alguns meses nos levará também a tomar algumas decisões para que possamos corresponder e de modo algum desperdiçar este valor acrescentado com os nossos jovens e particularmente do COD e dos COAS porque a semente está lançada e acredito que esta sementeira será muito fecunda porque Deus sonha sempre em grande e também connosco se nos deixarmos iluminar pela sua luz e por esta vida tão grande de graça que de tantas línguas de tantas culturas e países vamos experimentar já aqui na Arquidiocese mas de um modo especial em Lisboa que será grande Ainda de certa forma falando em jovens perguntava como é que o jovem Dom José Cordeiro olharia agora para o Dom José que temos aqui hoje e para o percurso que foi traçando É uma pergunta à qual é difícil de responder mas com serenidade e na simplicidade com a qual também procuro viver no cotidiano e sempre olhando para o futuro acreditando que o melhor ainda está para vir porque na medida em que nós somos fiéis ao Evangelho e no seguimento de Jesus Cristo e esta fidelidade entendida como o amor que vence o tempo acreditamos que Deus tem muito para nos surpreender a partir da realidade e às vezes no meio das sombras descobrindo aí a luz e a presença de Deus que nos faz caminhar e redescobrir sempre coisas novas naquilo que nós já pensamos que sabemos que já experimentamos mas que quando o nosso coração se deixa transformar pela sua palavra e irradia em nós também esse desejo maior da santidade da felicidade a podemos contagiar aos outros e ao mesmo tempo ser contagiados pelos outros e muitas vezes por aqueles por quem menos esperamos mesmo por aqueles que nos fazem sofrer por aqueles que parecem distantes por ventura àqueles que também até parecem inimigos ou são do evangelho ou da igreja ou que sentimos que dificultam mais a vida é aí que nós somos chamados a dar as razões da nossa esperança Muito obrigada por este momento aqui connosco Eu é que agradeço Obrigada também a si que continua do nosso lado para mais conteúdos como este continua a seguir-nos nas nossas redes sociais e em diariodomingo.pt